Fala pessoal, beleza? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar dos chefes mais odiados de Eldering, ou os piores chefes de Eldering, por vários motivos. Seja porque a boss fight dele é ruim, seja porque ele enche o nosso saco e perturba a gente o tempo todo e fica muito complicado de derrotar, seja porque a escolha da boss fight não foi muito interessante. Enfim, os piores chefes pra mim e pra muitas pessoas dentro do jogo, que quando você vê, você olha, você fala, você vai jogar de novo o jogo, às vezes você fala, putz, esse chefe chegou, é a vez dele, ninguém merece. Então vamos comentar sobre eles. Antes de a gente começar o vídeo, não se esqueça de contribuir com aquele seu like pra ajudar a gente. Não se esqueça também que nós estamos com um grupinho ali de promoções, onde vamos postando link de jogos, playstations, xboxes, consoles no geral, celulares, etc. Se quiser sempre ter acesso às melhores promoções, acesse aí, é o primeiro link que está na descrição, participa lá e vem comigo pro vídeo. Vamos começar com ele, a dupla ali da pele divina, que a gente enfrenta lá em Farhan Azula. Esse boss poderia ser até um pouco interessante, pela meio que homenagem que ele presta, sendo meio que inspirado em Smoog Warn, você sabe? Um mais cheinho ali, outro magrinho. Até aí, tudo bem. O grande problema é que essa boss fight, quando tu chega nela, você revira os olhos e fala, ninguém merece dois desse cara. Primeiro, que os dois são muito chatos, eles ficam em cima de você o tempo todo. E segundo, é que não adianta você derrotar um e focar em outro. Então, a boss fight não tem meio que uma magia, não tem tipo, ah, você derrotou um, o segundo fica mais forte e tal. Uma homenagem completa a um Smoog Warn, você sabe? Ficou uma homenagem xoxa. E aí, eles ficam voltando, você tem que derrotar um, derrotar o outro muito rápido, pra o cara não respawnar ali, ficar vindo os inimigos, eles compartilham o mesmo HP. Isso é muito chato. Porém, não só isso torna essa luta chata e não carismática, pelo fato de que a gente encontra 250 milhões de godskins, né? De peles ali, de discípulos da pele, no mapa. Pois é, basicamente é isso. A gente encontra ali um solto ali perto do terceiro mapa, aí depois tem uma dungeon que a gente encontra a versão dele espírito, aí depois você encontra outro lá na mansão vulcânica, aí depois tem um outro ali na torre lá de Kaelid, aí você encontra eles na versão dupla aqui agora, os dois juntos. Então, acaba que todo o caminho até você chegar a essa boss fight, esse boss já se tornou, tipo, meh, sabe? Isso não é mais novidade, nem nada muito interessante. E aí, junto a esse mecanismo todo da boss fight dele, se torna uma boss fight muito chata. Virou um chefe que era pra ser marcante, poderia ser marcante, e ficou bem esquecível nessa luta, que é essa dupla da pele divina. Ô, lutinha sem graça e chata também de difícil, hein? Em segundo, nós temos aquela Falling Star Beast, aquela fera que caiu dos céus, que a gente encontra indo rumo ali à mansão vulcânica, sabe? Então, esse chefe, ele é muito insuportável. Primeiro que ele não para quieto. Mano, tem uma coisa que me irrita, é chefe que não fica quieto. E você tenta atacar, você não acerta os golpes, porque ele fica andando de lá pra cá. Nossa, é muito irritante isso. Quem joga quando já jogou com esses chefes e passou por isso na pele, sabe. E segundo, é que esse chefe tem umas investidas muito chatas. Fizeram um ótimo toro aqui, eu poderia dizer, porque toda hora ele tá investindo em você, e tá derrubando você do cavalo. E, nossa, isso irrita demais. Ele não para quieto, fica indo pra cima de você, você cai, aí você tá subindo no cavalo, ele já tá indo de novo e te derruba do cavalo, mano. Nossa, é muito frustrante. E segundo, que a hitbox dele não é muito das melhores. Ela é um pouquinho ali roubada pra esse boss, o que faz você ser acertado pelos chifres dele ali, pelos dentes dele, de uma forma mais fácil. O que irrita bastante. Fora que esse boss, ele tem uma resistência alta aí. E, cara, é muito insuportável. É muito insuportável. Eu curto bastante o design dele e a forma ali da arena. Pô, ele caiu do céu e tal. Mas a luta em si, realmente, é ruinzinha. Porque ele te irrita demais. O cara não para. Você não consegue acertar ele convenientemente, de um jeito bom. Porque o bicho fica te atacando e o bando do cavalo, velho. É. E você fica em pé, você toma golpe. Na mesma forma que a hitbox dele não ajuda. É complicado. Bem, junto com ele, nós temos aqueles inimigos lá, que são de cristais. Aquele trio dos cristalions lá. Meu Deus do céu, velho. Quando eu enfrentei o primeiro, né, eu já fiquei meio chateado. Porque, tipo, tem que ficar dando vários golpes até você quebrar aquela casca de cristal. E aí você começa a dar dano. Aí o jogo foi lá e colocou dois. Beleza, chato. E aí tem o momento que você enfrenta três. E detalhe, esses três estão contaminados com a podridão escarlate. Então, além deles serem insuportáveis, eles ainda te dão dano disso, né? Você fica com a podridão escarlate se acumular. E você perde muito, começa a perder muito o HP. Isso é insuportável. E esses bosses é difícil demais. Porque são três, e os três quase não te dão abertura, né? Você tem ali o da lança, que fica pulando em cima de você. E aquela lança tem um alcancezinho, que você sente que, sabe? Tem momentos que você fala, pô, isso aqui não era pra ter pego, não. E acerta você. Aí tem o segundo, que ainda, além de te atacar de perto, ele também tem golpes que ataca de longe, que usa aquela espécie de círculo ali, aquele bumerangue. E tem o terceiro, que é um mago, que definitivamente te ataca de longe o tempo inteiro. Então, a luta consiste em você ficar correndo e procurando aberturas. Correndo, desviando o tempo todo e procurando aberturas. E torna a luta muito chatinha, convenhamos. Você tem que ficar esperando a abertura ali, pra você ir dar um golpe. E o problema, é que você não vê o HP do boss descer, por mais que você já esteja forte no jogo. Por causa dessa casca, dessa espécie de proteção que esse boss tem, que você precisa quebrar a postura dele, pra, aí, quando você quer a postura, quer dizer que você quebrou essa proteção de diamante. E aí, você consegue dar um dano, e dependendo de você estiver muito à frente, você vai dar um dano muito forte. Você vai derrotar, tipo, depletar o HP do boss, muito tranquilo. Só que até você chegar nesse momento, cara, é boss atacando o negocinho, é lançada, é magia, é poder dar um escarlate acumulando, é insuportável. Realmente, é uma lutinha que te deixa em maus lençóis aí, e você precisa pensar bem estrategicamente, ficar desviando, correndo, desviando, correndo, você fica sem estamina, aí você vai lá, bate, corre, aí você vai e bate, vê se você não fez, ali no momento certo, você é punido, deveras fortemente, perdendo muita vida, e por aí vai, né, cara, é bem chata mesmo, essa luta, e quem passou por ela, sabe como é que é, o sofrimento disso aqui. E por último, nós temos ele, esse chefe, que muitos aí, né, depois de um tempo, começaram a criticar, a questão em si, desse boss, que é, o último boss, né, um dos últimos, que é, a Elden Beast, a Fera Pristínia, esse boss, ele aparece depois, se derrota o Radagon, que por sinal, é uma boss fight legal, a do Radagon, bem interessante, poderia ser uma segunda fase, do Radagon, talvez, infundido com essa fera, mas não, eles colocaram a luta, contra a Elden Beast, em questão, de visual, dessa luta, ela é linda, cara, é uma luta, meio cinemática, sabe, em questão, de boss fight, é, medíocre, é ruim, né, porque, é uma arena, muito grande, o boss fica voando, de um lado, para o outro, você tem que ficar olhando, nossa, que maravilhoso, aí espera ele lá, para o outro lado, aí você tem que correr, até o outro lado, e tem momentos, que você corre, até o outro lado, daí o boss sai dali, e vai para o outro lado, às vezes, e, putz, e você fica, tipo, meio que, mais correndo, do que atacando o boss, e aí quando você chega no boss, finalmente, você consegue dar uns ataques nele, mas, é um boss muito simples, é bonito, ele tem aqueles ataques ali, né, de anel, que vai circulando, pô, que você fala, massa, massa, tem um vídeo, inclusive, que o cara pega, coloca de cima a luta, é bonita a luta, mas, em questão de diversão da luta, ela não é muito divertida, sabe, é muito ruim chegar até o boss, o boss voa muito longe, e você fica já cansado ali, mesmo sem ter enfrentado, já está cansado por causa do Radagon, mesmo sem ter acertado esse boss, você já fica meio que cansado dele, e, basicamente, eu acho que, esse chefe final deixa um pouco a desejar, né, eu preferia, muito mais, que fosse esta fera, primeiro, depois o Radagon, acho que a gente ia ter um sentimentinho melhor, talvez, enfim, né, em geral, não é uma luta muito empolgante, do meu ponto de vista, mas é muito linda, por sinal, enfim, mas se inscreveu nesse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa aqui nos comentários, os chefes que vocês menos gostaram no jogo, e, grande beijo, grande abraço, um beijo no popô, e tchau.